é é deixar deus e é e 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 o ápice de um momento inovado é Juliana sai vai comer com as amigas numa pizzaria e lá tem um rapaz esse rapaz seduz, flerta com ela ela cai e cai o momento inovado vai perdoar Juliana é estabelecer a vida e continuar o casamento eu quero dizer para você que hoje se Juliana hoje eu estou dizendo isso se Juliana foi minha esposa hoje me cai eu perdoa ela é 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 você olhar aquele homem E perdoar ele E ver ele, um cara que ainda não entendeu E não conseguiu seguir quem é Jesus É você ver aquele cara E ver que ele precisa de salvação Você é crente? Você tem a mente de Jesus?